Bom dia, Repidista! Hoje eu vou mostrar pra vocês um rolador de dados super bonito, eficiente e fácil de usar. E o melhor, ele é acessível e criado pelo próprio Google. Curti muito mesmo o rolador de dados que eles criaram e vou mostrar pra vocês todas as suas funcionalidades. Ele é especialmente útil pra quem tem aquelas magias com um monte de dados ou pras baforadas de dragões anciões. Então, vamos lá! Bom, então eu vou mostrar aí pra vocês agora, né, como é que vocês fazem pra poder acessar esse rolador de dados. E sim, eu vou querer fazer um vídeo sobre Toril e os Draconatos, e tava ligado no draft da NFL. Mas basicamente basta você abrir o Google e colocar lá D20, digitar D20, que vai aparecer esse rolador de dados maravilhoso pra vocês. Se você apertar no dado que tá na tela, ele some, como vocês estão vendo aí. E ali embaixo você pode selecionar qual dado você quer usar pra rolar, né? E aí é muito simples, ele rola de uma forma bonita e é muito legal. Mas uma das funcionalidades maneiras aí e úteis pra gente é que você pode simplesmente sair adicionando novos dados, né? Você pode ir colocando quantos dados basicamente você quiser, pelo menos eu não testei os limites, mas isso é muito útil, principalmente se a gente tiver que usar uma Fireball, por exemplo, 8 dados de 6 ou uma baforada de dragão que tem 20 dados de 6, é complexo, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí, ó, como é a Fireball, né? Aí basicamente você é um mago, você tem uma Fireball ali, pum, 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 soltou, fez de boa, significa que você pode continuar rolando seus dados físicos ali de 20 pra ver se você acertou ou não e etc. E pode usar como uma ferramenta pra acelerar o jogo quando você for rolar as magias, usar essa cacetada de dados. Pro mestre também é muito útil por causa disso, né? Por esse motivo é muito útil porque você consegue basicamente acelerar muito as rolagens mais complexas que você tem em alguns dos jogos, né? E a outra coisa legal é que se você quiser rolar pros seus ataques normais, você pode rolar, por exemplo, como eu tô mostrando aí, vantagem e desvantagem, né? Você bota os dois dados na tela, obviamente você ignora o resultado ali embaixo, já que não é pra somar, mas aí joga vantagem e desvantagem do D&D, por exemplo. Você poderia fazer assim e aí pegar o melhor resultado ou pior, dependendo do que você tem, de uma forma muito simples, né? Então isso eu acho muito legal, acho muito interessante. E tem mais uma coisinha, esse maisinho ali embaixo, se você apertar, o que que acontece? Se você apertar aquele maisinho ali embaixo, você acaba adicionando um modificador ali, né? Então basicamente, por exemplo, se você quiser usar como o seu dado de 20, basta você colocar esse modificador, que toda vez que você rolar, ele vai adicionar esse seu modificador à sua rolagem, né? E aí fica mais fácil de você fazer os cálculos, por exemplo, se a classe de armadura fosse 18, aí você teria acertado. Eu só não acho assim tão útil porque, muitas vezes, em outros sistemas talvez, né? Mas no D&D, por exemplo, 5ª edição, com vantagem e desvantagem, esse modificador vai acabar ficando meio perdido. Mas pode ser útil para algumas magias, por exemplo, Eldred Blast, que você vai usar com modificador, 2 dados de 10, 3 dados de 10, eventualmente, mais um modificador, pode funcionar legal. Então eu acho que é mais útil para as magias de vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E até o nosso próximo vídeo.